Uma forma de compreender como a inteligência artificial consegue categorizar elementos e extrair informação a partir de padrões é usar uma aplicação muito simples e muito gira chamada AutoDraw. Para lá chegar, escrevam AutoDraw no vosso navegador, que é uma aplicação web, e acedam a aplicação. Ela é muito simples, não tem necessidade de fazer login, é um pequeno editor de imagem que se clicarmos no botão que está neste canto, nos permite desenhar, escrever, criar uma cor de preenchimento, desenhar formas, mas o ícone com o botão mais interessante, que é o recurso que distingue esta aplicação de outras, é o ícone AutoDraw. Eu escolhi o AutoDraw, a partir deste momento, qualquer revisto que eu faça na folha de desenho, o algoritmo irá sugerir uma forma ou várias formas que, de acordo com a sua programação e treino, ele acredita que seja a forma que eu quero representar. Então, vou demonstrar. Reparem que, mal eu fecho uma forma, aparece aqui um friso com sugestões de formas que, de acordo com o algoritmo, poderão ser aquelas que eu quero desenhar. Mas, não tenho que fazer apenas um revisco simples, posso tentar desenhar uma forma mais complexa. E, reparem que, as sugestões do algoritmo se alteram, de acordo com o tipo de formas que eu estou a desenhar. Corresponde? O que está aqui em evidência, sempre que eu, executo uma forma, o algoritmo, com base na sua base de treino, vai sugerir, que possíveis formas eu poderia querer desenhar. Terminando, eu posso sempre tocar aqui nas opções e, em seguida, descarregar a imagem para o meu computador. Reparem que, eu estou a usar um tablet para aceder ao AutoDraw e fazer uma pequena criação.